Olá, seja bem-vindo, eu sou o Thiago, você está no meu canal e muita gente está pesquisando no meu canal um vídeo chamado como mudar o cursor do mouse no Google Chrome. A grande questão é que nesse vídeo, essa extensão que é usada no navegador, apenas vai mudar o ponteiro do mouse no próprio navegador. Então, eu vou mostrar para você uma forma que custa R$ 4,50 de você mudar o ponteiro do seu mouse, customizar o ponteiro do seu mouse, através da Steam. A Steam é o site onde você compra jogos, mas também vende programas. Então, eu vou estar mostrando para você esse cursor de mouse. Você vai entrar na Steam, vai fazer sua conta, como normalmente vai entrar na Steam e vai comprar o programa mouse cursor. Então, eu vou aqui comprar ele, eu vou fazer a compra, você pode comprar aí como minha conta. Agora, eu vou instalar ele no meu computador e vou mostrar para você como customizar o ponteiro do seu mouse, tá? Já está aqui instalado, eu vou abrir ele. Gente, por favor, não dá deslike no vídeo só porque eu estou mostrando um aplicativo que é original, tá? Por favor, não faça isso, cara. É um baratinho, R$ 4,50. Bora lá. Você vai escolher o cursor que você tem. Aqui tem vários, você vai escolher um que você quer. Vamos ver aqui como é que é. Ó, tem esse daqui bonitinho. Esse. Esse azulzinho aqui é legal, né? Aqui você vai deixar marcado, ó, para poder iniciar com o Windows, tá? Vou clicar em OK, sim. Está aqui o meu cursor personalizado. Se eu quiser, eu só vim aqui de novo, clicar aqui, ó, mouse cursor, já que ele é levinho, clicar sobre ele. Se você for mulher, você pode escolher o cursor de coraçãozinho. Se você gostar de mais, de um desenho mais bonitinho, né? Você seleciona o cursor que você achar melhor. Deixa eu colocar um aqui legal. Esse daqui, esse daqui é bonito. Se você quiser mudar o tamanho do cursor, olha aqui que eu aumentei, né? É bem simples. Se você estiver usando o Windows 10, menu iniciar. Vai em configurações. Agora, você vai na opção dispositivos. Mouse, aqui no canto. E vai aqui, ó, ajustar tamanho do mouse, do cursor do mouse. Clica. E nessa opção, aqui nessa primeira, você aumenta o tamanho do ponteiro, ou diminui o tamanho do ponteiro. Ou deixa pequenininho, ou deixa maior. Muita gente está pesquisando isso pra quê? Pra fazer tutoriais de vídeos. Entendeu? Deixar o mouse mais bonito, tutoriais, outra coisa semelhante, ou pro jogo. Logo após mudar o tamanho do mouse, aí você volta aqui no aplicativo, tá? E escolhe o mouse aqui, ó. Vai ficar maior, tá vendo? Tem muitos ponteiros, muitos estilos de ponteiros de mouse. Deixa eu escolher um aqui que me agrade. Eu vou ficar com o mais escuro, né? Internet Explorer, né? Esse é amarelo. Bom, é isso daí. Espero que tenha te ajudado, tá? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Será que funciona em jogo? Eu vou deixar aí nos comentários a resposta pra você. Se o jogo vai mudar o ponteiro do mouse ou não, tá? Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho